À quinta-feira, na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas, o meu marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu marco, porque conhecer a nossa terra é mal a mais. Bem-vindos ao meu marco, como habitualmente acontece às quintas-feiras, na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 e com reposição mais logo entre as 19 e as 20. Hoje o tema é Copa Ibérica Jet Ski. Nos estúdios, como convidados, temos o seu vereador da Câmara Municipal de Mar Canavês, Paulo Couto, e também técnico da prova da Copa Ibérica Jet Ski 2020, Pedro Martins. Sobre este grande prémio de Canavês, o Conselho de Mar Canavês volta a receber o grande prémio de Jet Ski. A prova é simultaneamente pontuável para a Copa Ibérica, campeonato também de Portugal e o campeonato de Andaluz. A competição é uma organização conjunta entre a Câmara Municipal de Mar Canavês e a Project Tour. É homologada pela Federação Portuguesa de Motonáutica, a Real Federation Espanhola de Motonáutica e também pela União Internacional Motonáutica. Sejam bem-vindos, Pedro Martins e o seu vereador Paulo Couto. O Conselho de Mar Canavês tem locais excelentes para receber a prova de Jet Ski, dada a sua dimensão das margens do Tâmaga. Esse é também o fator que vos faz manter a organização desta prova, não é, ou seja, vereador? Bom dia, bom dia, Raul Filipe, bom dia a todos os que nos ouvem através da Marconense FM. Uma saudação aqui também especial ao Pedro Martins, que é o promotor da prova Jet Ski Copa Ibérica este ano aqui em Mar Canavês, mais um ano. Sim, Mar Canavês tem condições únicas para a prática de esportos náuticos. Resumo de sincero esta modalidade do Jet Ski. Estamos a falar que nós somos banhados por dois rios internacionais, o Douro e o Tâmaga. A nossa aposta sempre passou pelo Tâmaga e prova disso este ano. Vamos voltar a ter a prova no Tâmaga, um lugar, um sítio diferente, um sítio com outras condições, mas todas elas únicas. Estamos a falar que tanto no marco, onde normalmente era a prova, como agora este ano, junto ao Parque Lazeira de Alpenderada, na Freguesia de Alpenderada, Bares e Torrão, também tem condições fantásticas para acolher esta prova. Esta prova ou uma prova de maior escala, estamos a falar de uma Copa Ibérica, que já não é só uma prova a nível nacional, é uma Copa Ibérica que já tem o destaque, não só pela participação de portugueses, mas também pela participação de espanhóis que vêm cá. E sempre que vêm cá, e o feedback que sempre tivemos foi que foram sempre muito bem recebidos e adoram as nossas paisagens, adoram a nossa gastronomia, os nossos vinhos, as nossas pessoas e a organização da prova. Vamos fazê-lo lá embaixo em Alpenderada, junto ao parque, também foi um compromisso que nós assumimos, que de uma certa forma queremos dinamizar e levar as atividades mais próximas, ou seja, vamos rodar um bocadinho as atividades sempre que é possível. Procorrer o Conselho do Marco. Vamos procorrer, no ano passado foi no marco, há dois anos foi no marco, este ano vai ser em Alpenderada, para o ano possivelmente até poderemos fazer isto junto ao Douro, estamos a falar que temos junto ao Douro também locais únicos, que é possível fazer esta prova. Vamos diversificar um bocadinho, mas só o podemos fazer, porque realmente a Ana Tereza foi muito generosa com o marco Canavês, ao permitir-nos estes dois limites, que são estes dois rios, e não só os rios, mas também o espaço que está junto a eles, que é de uma extrema beleza. Esta mudança, conforme disse, inclusivamente, que é a questão lá para baixo, depois também me atrevo a perguntar ao Pedro Martins, mas esta, para além daqui as condições no marco serem fabulosas, como foi demonstrado, e todos os pilotos falavam no final de cada prova, mas o facto lá em baixo do parque de Alpenderada, as condições quer para os concorrentes, para os pilotos, para toda a logística que precisam de tendas, têm umas condições muito mais amplas do que propriamente aqui, São Nicolau. Sim, um espaço completamente diferente, embora que nós vivemos num contexto diferente do contexto dos outros anos, ainda vamos estar a viver esta pandemia que está instalada no mundo, não é só no nosso país, infelizmente é no mundo, mas sim, o parque de lazer de Alpenderada tem condições únicas, porque estamos a falar que tem um parque de lazer junto à margem, um parque com o espaço para os jovens, para as crianças, para os adultos, o espaço da natureza, o espaço para as pessoas fazerem lá o almoço, o lanche, o piquenique, e depois temos toda aquela zona de fácil acesso, estamos a falar que temos um bom parque de estacionamento, temos uma zona que facilmente conseguimos bedar para fazer o paddock para os pilotos, e depois o espaço em si, obviamente, acaba por ser um espaço único, que estamos a falar num sítio, num espaço, onde temos uma reta de 2 km de água, onde dá para fazer ali muita coisa, muitos desportos, e já se têm feito lá outras provas, neste caso, da canoagem, mas a nível do desporto monetarizado, estamos a falar aqui de um dos sítios, se calhar do país, com melhores condições para receber uma prova deste género. Sr. Vereador, mesmo com o atual contexto da pandemia de Covid-19, como já falou, a Câmara Municipal do Mar Canavês está a fazer um esforço na organização e na promoção desta prova desportiva, que é também uma forma de manter o desporto no Conselho, e de promover o próprio Conselho. Sim, nós sempre tivemos uma aposta muito grande no desporto, e queremos continuar a ter, prova disso este ano, nós iríamos ter um ano fantástico a nível de desportos monetarizados, e outros desportos das modalidades, isto por motivos que de força maior foram-se arrastando, vamos ter ainda alguns este ano, o jet ski sempre foi uma das prioridades, sempre quisemos assumir a prova, ou seja, nós vamos continuar a apoiar a prova, porque é uma prova que nos interessa também a nós, enquanto município, porque o desporto não é só futebol, não é só handball, há muitos desportos, e o jet ski é sempre um desporto fantástico, aliás, eu costumo dizer, tudo que é na água é belo, porque a própria água em si, nós normalmente quando chegamos a algum lado e vimos um espelho de água, ficamos... Radiantes. Radiantes com a beleza, e então se pudermos ter uma prova desportiva num espaço desses, sem dúvida alguma, daí o nosso empenho, vamos continuar a manter atividades desportivas, provas desportivas, provas a níveis nacionais, regionais, internacionais, neste caso europeus, mundiais, é uma aposta grande, coisa que o Executivo está a fazer, para além de outras que continuam a fazer na parte desportiva, mas sem dúvida manter os grandes eventos desportivos cá em Mar Canavês. Qual é o investimento da Câmara Municipal para a organização desta prova? Nós temos uma parceria, nós fizemos uma atribuição financeira, que foi esta semana, deliberada em reunião de Câmara, no valor de 12.500 euros, e esse é o valor, o apoio financeiro que nós damos para a prova para fazer ajuda aos custos, que a prova tem, porque nós sabemos que a prova tem os custos muito elevados, fora isso, temos alguma logística, logística esta que o município tem disponível, estamos a falar de uma semana intensa de trabalho dos nossos colaboradores, porque muitas vezes isso não se vê, mas isso também é muito importante, porque os nossos colaboradores estão lá, estão a montar sistemas de água, a montar luz, a fazer limpezas de margens, tudo isso é muito importante, e são situações que muitas vezes as pessoas não veem, e isso também traz um custo para a Câmara. Direto, nós temos um custo de 12.500 euros, que foi a atribuição que nós fizemos através de um contrato de programas de desenvolvimento esportivo, e fora isso, temos esta logística toda, que recorre a esta semana, que vai decorrer, e depois, no início da semana, também a desmontagem. Muito bem, vamos falar com o Pedro Martins, como o técnico da prova, organizadores, um homem que nós conhecemos já há muitos anos, a outras modalidades, mas concretamente é esta, de alma e coração. Pedro Martins, esta mudança de lugar, e eu sei que tu gostas que os pilotos tenham todas as condições, o facto só de teres todo aquele espaço para criar um padó, como tu gostas de criar, já estás como um peixe na água. Olá a todos, muito bom dia, obrigado a Rolo Filipe, e à Rádio Marquense pelo convite. Sim, estou bastante satisfeito, cumpre-se aqui um sonho meu antigo, que era organizar esta prova em Alpedrado. Só agora foi possível, e ainda bem, vamos sempre a tempo, e de facto aqui, no Parque do Lazer de Alpedrado, temos todas as condições para montar uma prova à escala mundial. Não é exagero nenhum aquilo que eu vou dizer, há provas do mundial que não têm estas condições. Há provas do mundial que não têm estas condições. E tu estás apto para dizer isso, porque tu participas em muitas delas. Estou em muitas delas, estive três semanas fora em duas etapas do Europeu, Polónia e Hungria, e vi bem que foi feito, e não é vaidade. Nós, de facto, o Mar Canaveses, e falo neste caso, somos únicos e muito bons naquilo que fazemos, nós, marcoenses. Esta aposta é uma aposta futura, porque quer eu, como promotor da prova, quer este parceiro que é a Câmara Municipal, e que tem apoiado todas as modalidades, está em sintonia, de facto, com a modalidade, e está em curso já algumas diligências ou algumas conversas de definitivamente avançarmos com a candidatura ao Campeonato da Europa, já para 2021, no Parque do Lazer de Alpedrado. Claro que, para isso acontecer, nós temos que perceber o local. O local é novo para nós, e vamos, de facto, ao longo destes dias, perceber o que é que é necessário melhorar, quais as carências, efetivamente, que o local tem, e necessárias para eventos futuros e de maior dimensão. Porque aqui também há uma atenção especial no desenho da própria pista, não é? Para o próprio espírito participado. Sim, a pista tem um traçado que é definido por diretor de prova, claro que tem sempre o meu parecer, obviamente, mas tem que ser adaptado ao local da prova, em prova em si. Começamos tudo de fora para dentro, em termos de paddock, o paddock vai ser, de facto, vai ser um paddock que, quando é que diferente, é mesmo diferente, daquilo que as pessoas estão habitadas a ver, enquanto nós aqui, nos últimos anos, tínhamos um paddock onde o público podia entrar e conviver com os pilotos, este ano vai ser completamente diferente, ou seja, é um paddock à Campeonato de Mundo. Reservado. Reservado, restrito, apenas a pilotos, equipas, acompanhantes, técnicos ou mecânicos e o staff. Portanto, fica gelado o público, como sabem, o Parque de Lazer da Alpedrada tem aquele braço de terra que é fantástico, é uma bancada natural, portanto, o público poderá ficar por ali envolvido mais diretamente dentro do circuito, o que nós não temos aqui, não desfazendo este local que eu adoro imenso, é bastante acolhedor, mas aqui a realidade é outra, de facto, temos tudo, temos tudo para fazer tudo ainda muito melhor e acho que vamos conseguir, de facto. Pelo menos, o sítio é bonito, aqui é bonito lá e sempre acompanhado pelo menos pelas igrejas, a teu lado. Santos não falta. Santos não falta, é verdade. Qual é o programa da prova, Pedro? Programa da prova, nós vamos abrir já na sexta-feira das seis às oito o paddock e também o secretariado, depois logo ali no sábado da parte da manhã secretariado e verificações técnicas, entre as dez e onze, entre as onze e a uma, assim é que está correto. Temos os treinos livres e programatratos, para uma hora para almoço, a partir das duas até às cinco aproximadamente, teremos a primeira manga de todas as classes, depois no domingo, a partir das nove até aproximadamente quatro da tarde, três e meia, quatro da tarde, terá lugar a segunda e terceira manga com entrega de prémios ali por volta das quatro e meia. Aquele cenário fantástico, quantos pilotos irá esperar, certamente, e quais as nacionalidades? Confesso que gostava muito que atingíssemos o número do ano passado, confesso, mas não se pode garantir atendendo à situação que vivemos atualmente, esta situação pandémica. No entanto, vou apontar na mesma aos 40 pilotos, sem dúvida alguma, entre pilotos portugueses e espanhóis, e ainda também com a presença de um piloto inglês que se naturalizou agora espanhol. Já teve connosco cá no ano passado, que é um menino que se chama Arlec, um jovem, portanto, penso que vamos ter na mesma as grandes figuras da modalidade, mas sempre com estas condicionantes, infelizmente. Na prova, a Espanha está numa situação muito crítica em relação a Portugal, muito mais crítica em relação a Portugal. Há cidades que não estão fechadas, mas estão muito limitadas em termos de entradas e saídas, e eu espero que isso não seja um fator limitativo. Não é condicionado, não é? Exatamente. De qualquer das maneiras, está tudo garantido, vamos ter um excelente número de pilotos na mesma, vamos ter a oportunidade de fazer a entrega dos títulos de campeões ibéricos e bem como dos campeões nacionais, portanto, serão as provas que fecham esta temporada de 2020. Vai decidir alguma coisa? O Marco pode decidir alguma coisa? O Marco vai decidir tudo. Ainda bem, vai decidir tudo e esperemos que tudo corra bem dentro daquilo que está traçado. Há um plano de segurança para a prova amplamente definido. Só para se ter aqui uma ideia, nós temos que seguir as regras ou as orientações da Direção-Geral de Saúde. O plano foi apresentado e dentro deste contexto será obrigatório, obviamente, o uso de máscara, entradas e saídas para a DOC terão álcool gel. Irá-se a feita a medição de temperatura a todos os intervenentes ao evento e, além disso, o distanciamento entre tendas, que anda ali na ordem dos 2 metros, que é aquilo que a entidade reguladora exige. Portanto, posto isto, acho que vamos conseguir e vamos conseguir com toda a certeza ter um grande evento com todas as condições, com segurança garantida. Pronto, fica o convite feito a todos os marcoenses e, não só, para se jantarem a nós um grande fim de semana no Mar Canaveses, neste caso concreto em Alpenderada, Varja e Torrão, no Parque de Lazer. Marcamos encontros para lá. Pedro Martins, o Sr. Vereador Paulo Couto ia falar de lá um bocadinho que aposta no desporto. Estas provas servem para promover o próprio conselho. Eu lembro perfeitamente que na última prova de jet ski realizada em Sobretâmica, muitos dos espanhóis estavam tão contentes que diziam que queriam voltar mesmo sem prova porque gostaram muito do marco da comida, do acolhimento hospitaleiro do povo, que se sentiam como se estivessem em casa. É verdade, e voltaram mesmo. Mas voltaram mesmo. Uns meses mais tarde vieram cá, passaram um fim de semana, vários fins de semana, uns e outros, e, de facto, o marco ficou, ficou e está no coração dos espanhóis e, de facto, é o sinal, claro, daquilo que é o marco na vez, daquilo que tenha sido a aposta deste executivo, uma aposta em toda a linha, em toda a linha desportiva e culturalmente também falando, mas em toda a linha e, de facto, não quero ser exagerado, mas permitam-me aquilo que eu vou dizer, o marco, há três anos, tornou-se a capital de Portugal do desporto e isto é muito claro. Daqui a três semanas, penso eu, teremos aqui a dupla jornada do Campeonato do Mundo, uma das provas mais mediáticas do todo-terreno ou do Enduro, mais importante até e penso que todos nós marcoenses, incluindo eu, porque eu sou marcoense, temos que sentir orgulho em vermos a nossa terra falada nos quatro cantos do mundo e por ter e por receber provas de nomeada, como é o caso da Copa Ibérica agora e a próxima que é o Campeonato Mundial de Enduro. Os meus parabéns a todos os intervenentes, a todas as organizações e é assim que temos que continuar para promover o marco porque só assim conseguimos alavancar a região, os nossos produtos e tudo que envolve o Mar Canavês. Eu acho que isto é um cartão de visita máximo que a Câmara de Mar Canavês nos pode presentear. Pois, muito bem. Então, só para concluir, Pedro Martins, espera-se uma prova muito competitiva, sendo uma prova para decidir títulos, quer para a Copa Ibérica, quer para o Campeonato Nacional. Sim, certamente será uma prova muito competitiva, isso não há menor dúvida e vai decidir títulos, vamos entregar títulos, vamos preparar o local para o próximo ano. Vou reforçar o que disse aqui anteriormente assim um bocadinho de fugida. Somos candidatos à Organização do Campeonato da Europa em Portugal em Alpendrado de 2021, tudo aponta que seja no final do mês de Maio, vai depender muito da Futebolização Internacional, no entanto, eu posso adiantar que após reuniões com a Futebolização Internacional agora na Hungria há cerca de um mês, a prova foi aprovada logo à cabeça, vamos falar assim, passo a expressão, ficaram encantados com o local e eu só mostrei fotografias através do Google Maps, expliquei-lhes tudo e ficaram encantados com o local e disseram este sítio é único e nós temos que aproveitar de tal maneira que há dois dias, três dias, três dias, não hoje é terça, foi no sábado ou no sábado ou à noite, eu tive uma videoconferência de uma hora com os responsáveis da Futebolização Internacional sobre a prova marca na vez em 2021 campeonato da Europa. Portanto, as coisas estão lançadas e estão bem encaminhadas. Step by step. Step by step. Pois muito bem, Pedro Bratilho, muito obrigado. Sr. Vereador, isto para dizer que não só a Federação do Jet Ski mas a própria Associação que já recentemente passou por causa o presidente também de canoagem do Porto que é o marcoense e que acabou por dizer que não só ele mas com todos aqueles que têm falado de outros países de facto o marco que é riquíssimo como também já foi dizendo foi bem presenteado pela beleza e pela natureza dos dois grandes rios que é o Douro e o Tamga. Sim, sem dúvida alguma mais reconhecido a beleza e as condições únicas que o marco na vez tem. Temos de continuar a apostar e vamos continuar a apostar nos desportos náuticos que é uma forma também de dar a conhecer aquilo que o marco como já referi há bocadinho tem de melhor porque nós ao projetarmos o desporto projetarmos a nossa cidade estamos a dar a conhecer aquilo que o marco tem e o marco tem muito para oferecer e muito para dar e isso é muito importante e nós com o desporto vamos também conseguir fazer isso e é muito importante mesmo isso. Sr. Vereador para terminar o nosso programa o marco desta semana sobre o grande prémio Marco de Canavês a Copa Ibérica Jet Ski 2020 este ano estavam previstos grandes eventos esportivos promovidos também pela Câmara Municipal de Marco Canavês que por força do ano típico que estamos a viver tiveram que forçosamente ser cancelados ou adiados dos quais se destaca esta prova esportiva e o Campeonato do Mundo de Enduro 2020 como o Pedro Matins já foi falando há um bocadinho atrás a regularização destas provas é porque são de grande interesse para a promoção do Conselho e para além disso é também por parte do Executivo procurar retomar dentro das regras as condições exigidas e da normalidade possível não é verdade? Sim, nós queremos retomar de novo aliás não é só o Executivo somos todos nós cidadãos do mundo que querem retomar a atividade ou seja querem viver aquilo que se vivia há um ano atrás voltar a poder estar voltar a poder sair voltar a poder assistir um espetáculo um concerto uma prova neste momento não é possível estamos com estas limitações todas sabemos que estas limitações também não nos podem parar todos temos de ser conscientes e há uma coisa que é mesmo com as normas todas que existem e também deixo aqui um apelo a todas as pessoas que vão participar ou vão acabar por assistir a este e outros espetáculos que sejam conscientes daquilo que fazem porque não é só o facto de chegarem e desinfetarem a mão ou usarem a máscara que estão a contribuir não mantenham o distanciamento o espaço é grande o espaço é amplo as pessoas que queiram assistir têm condições para ver de vários pontos não precisam estar a se juntar evitem evitem os ajuntamentos porque é isso que neste momento tem contribuído para o aumento de casos que tem acontecido no nosso país e o Marca na vez tem estado de uma certa forma até estável tem aparecido casos mas não tem sido grandes casos e vamos continuar a ser conscientes o que fizemos até agora e o Paulo Marcoense fez esse evento o que fizemos até agora continuar a ser depois o espetáculo em si é uma forma de dar de novo às pessoas a oportunidade de sair de ver estamos a falar que nós vamos ter esta Copa Ibérica que inicia amanhã já muito próxima mas para além disso também vamos ter outros eventos já de seguida nós tínhamos um calendário desportivo para o ano de 2020 enorme estamos a falar de muitas provas mesmo de várias áreas de todas as áreas aliás desde o Jetski que é o caso o Rally que também vamos ter agora também aproveito vamos ter o Rally Terras da Bobreira agora no final do mês mas isso também depois para a frente também iremos passar cá para falar um bocadinho sobre ele o Mundial de Enduro que este ano vai ser a prova rainha vai ser a final do campeonato do Mundo de Enduro onde vão ser dois fichos de semana nós vamos ter cá duas provas em Mar Canavés 7 e 8 6 e 7 e 8 e depois 13 e 14 e 15 também vai ser uma grande prova que nós vamos ter cá nós tínhamos cá outros eventos a nível de canoagem nós tínhamos reunido com a Associação de Canoagem do Norte para termos cá provas também a nível de canoagem íamos ter o Marco Cup que era um grande evento desportiva a nível de futebol possivelmente iríamos ter aqui o Andebol que é a semelhança do ano transato tivemos cá a final da taça de Portugal feminino de Andebol íamos ter o dia do Minibole o dia de Girabole ou seja nós íamos ter inúmeras atividades que fomos obrigá-las a cancelá-las vamos realizar agora estas três atividades de uma certa forma seguidas o Jet Ski que inicia amanhã vamos ter no final do mês o Rally Terras da Bobreira e depois vamos ter o Campeonato do Mundo de Enduro todas estas provas e repito e passo e agradecia mesmo do fundo do coração que as pessoas fossem conscientes ao irem ver este espetáculo nós queremos continuar a dar oportunidade às pessoas de ter este espetáculo dar oportunidade aos pilotos de virem cá mas também temos de ser conscientes daquilo que fazemos e queremos que as pessoas vão que se sintam bem e que vão para casa e que a vida continue porque nós sabemos que o nosso amigo Covid-19 continua aí e infelizmente nós não o vemos não sabemos onde é que ele está por isso temos que olhar para todos e manter sempre o distanciamento que é a principal medida que nós podemos ter para evitar contágios É uma das preocupações é notório precisamente pelas palavras o Sobreador Paulo Couto acaba por referir aqui um dado muito importante não é só importante termos um bom cenário para a realização de grandes provas como esta que vai acontecer do Jet Ski não vale a pena só sabermos organizar mas acima de tudo que as pessoas responsáveis das federações consigam reconhecer que o povo também sabe estar nos grandes eventos Sim isso é extremamente importante é saber por isso é que existem também estes planos de contingência que são apresentados as federações também têm e desejam que a prova corra da melhor forma possível porque o pior que poderia acontecer era de uma hora para a outra cancelarem a prova por não haver condições de higiene e condições de segurança neste caso de saúde ou restrangimentos a nível de saúde pública por causa do vírus que está no ar Entretanto podemos dizer aqui como já fomos falando que esta prova é importante para a promoção do desporto para a promoção do próprio conselho mas também para a promoção do tecido económico porque vinda muita gente de fora é claro que o comércio também por si vai vender mais É lógico que sim quando há um grande evento esportivo o comércio funciona funciona mais um bocadinho isto também é uma aposta que nós temos para ajudar o comércio local porque nós sabemos que com estas situações todas estamos a falar que no conselho calhar 80% ou 100% do comércio quando digo comércio não digo indústria o comércio em si teve fechado porque foi obrigado a estar fechado depois reabriu de novo mas com muitas limitações também com receio da população hoje é o dia que as pessoas já estão mais um bocadinho confiantes mas isto também é uma forma de nós ajudarmos o comércio local é uma forma das pessoas virem cá porque as pessoas vão vir muita gente de fora quando digo fora até menos fora do país mas sem ser fora do país outros conselhos aqui vizinhos vêm e ver a prova e acabam por almoçar acabam por ir lanchar acabam por passar e isto também ajuda muito no comércio local e também é uma aposta que nós temos no executivo para ajudar-nos a passar esta fase menos boa da vida como levar muitos dos produtos endógenos muitos doces regionais tudo aquilo que o Marco tem de bom que deixa água na boca a quem nos visita o nosso sonhinho assado no forno com o arroz os nossos vinhos os nossos vinhos os nossos doces motivos não faltam para as pessoas virem cá e saírem de cá mesmo com água na boca pois muito bem quero lhe agradecer mais uma vez a disponibilidade do Sr. Vereador Paulo Couto ao Pedro Martins também foi assim o meu marco de hoje a dar-me destaque a esta prova deste fim de semana o Jet Ski a sul do Conselho do Marco de Canavetes mais concretamente no Parque de Lazer do Terrão Bársia e Alpendorada para dizer então que o convite está feito visitem divirtam-se mas sempre respeitando as regras da DGS desejo-lhe a continuação de uma boa quinta-feira voltamos de hoje 8 dias com o novo tema o meu marco até quinta à quinta-feira na Marcoense FM entre as 10 e as 11 horas o meu marco a minha a sua a nossa voz o meu marco porque conhecer a nossa terra é mal a mais é mal a mais é mal a mais é mal a mais